MÚSICA 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 Saudações amigos do canal Blues S.A. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Baco. E hoje eu estou aqui para fazer um frango no micro-ondas com manteiga. Essa é uma receita muito prática que vai facilitar a sua vida. Ela também vai provar que é possível fazer uma comida muito saborosa no micro-ondas. Então agora me acompanha nesse vídeo e vamos fazer frango no micro-ondas com manteiga. Aqui estão os ingredientes para a nossa receita. São eles. Um frango inteiro. Esse frango pesa 1,5 kg. Depois eu vou cortar ele em pedaços. Então se você quiser já pode comprar cortado em pedaços. Uma xícara de molho de soja, o molho shoyu. Uma colher de sopa de páprica doce. Uma colher de sopa de ervas finas. E um tablete de manteiga de 200 gramas. Então agora vamos ao preparo. A primeira coisa a fazer é cortar o frango em pedaços. E para isso eu vou inaugurar esse cutelo que o meu amigo Rafael forjou para mim. Depois eu vou colocar a páprica doce. E agora eu vou dar uma dica para o tempero. Nessa receita nós estamos utilizando páprica doce. Mas se você gosta de um frango mais picante, utilize páprica picante. E caso você queira dar um gostinho de churrasco para o frango, utilize uma páprica defumada. Ah! E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude nosso canal a crescer. Agora vamos voltar à receita. Então vou colocando o shoyu aos poucos. E massageando bem para cobrir toda a carne. E então eu vou transferir o frango para uma assadeira que possa ir para o micro-ondas. E vou assar esse frango no micro-ondas da seguinte forma. Primeiro vou colocar 10 minutos. Depois eu vou retirar, virar o frango, colocar a manteiga e voltar ao micro-ondas por mais 20 minutos. Vamos lá! Antes de virar, primeiro vou escorrer esse excesso de líquido. E depois vou distribuir a manteiga em pequenos pedaços por cima de todo o frango. E então vou levar para o micro-ondas por mais 20 minutos. Tchau! É isso aí. Nosso frango na manteiga de micro-ondas ficou pronto. Agora só me resta experimentar. E a nossa receita de frango no micro-ondas com manteiga chegou ao fim. E se você gostou dela, dá um joinha aqui embaixo. E até o próximo vídeo. E aí